Oi! Nesse vídeo eu vim contar pra vocês qual foi a minha experiência de fazer um curso de automaquiagem e vim mostrar pra vocês também a maquiagem que eu aprendi a fazer depois do curso. É muito engraçado me ver assim de cara lavada e eu vejo muitas meninas gravando esse tipo de vídeo e acho super diferente, mas tem que ser assim, né? Então vamos lá. Seguinte, ao longo dessa minha caminhada, né? Aprendendo a me maquiar, assistindo tutoriais, estudando bastante eu percebi que tem... a gente que tá iniciando agora, a gente que tá... não é aquele nível avançado que você faz um olho lá tranquilamente e tudo mais, tem muitos detalhezinhos que se você não pega no começo que você tá aprendendo a fazer maquiagem, vai ficando mais dificultoso porque você não sai daquele tradicional, daquele básico, mais ou menos ainda. Então eu vim passar pra vocês a minha experiência e fazer uma maquiagem junto com vocês aqui que a gente vai pontuando o que é importante pra você que tá começando a se maquiar agora, tá bom? Então vamos lá. O cenário aqui é o meu quarto, a gente tá fazendo uma reforma aqui e depois se vocês não assistiram aí vai ter o vídeo da reforma aqui do estúdio da Partingale que a gente tá montando aqui na minha casa, mas também vai ter uma reforma aqui da parte superior também. Se você gosta desse tipo de vídeo, depois você pode assistir no final desse vídeo você pode assistir que tem o vídeo da reforma, tá? Então esse é meu quarto e eu vou mostrar pra vocês a maquiagem. É o seguinte, primeira coisa, né, que eu faço na realidade é limpar o meu rosto com um demaquilante e eu gosto muito desse aqui, ó, da Bioderma, tá vendo? Que eu trouxe e eu tenho uma linha de sempre passar ele porque parece que a minha pele tá suja. Então eu passo ele. Detalhe de hoje, tá? Eu fiz a sobrancelha de rena porque eu não sou uma pessoa muito ligada em... a esses detalhes, assim, sobrancelha, cílios e tudo mais mas eu tenho mudado, eu tenho percebido que tem detalhezinhos pequenos detalhes que a gente faz e que a gente se sente melhor fica mais bonita, dá um up, né? Então eu estou aderindo a esses pequenos detalhes, tá? Então hoje eu fiz a sobrancelha com a rena e defini bastante, tem falha aqui, tem falha aqui tem uma falha aqui que eu também não sabia que tinha e depois, esse é um primeiro passo pra depois fazer uma micropigmentação que depois eu também posso mostrar pra vocês, tá? Quem tem vontade, eu acho que a sobrancelha muda muito quando você faz e quando você cuida e eu também me apercebi disso há pouco tempo era uma coisa que eu não... quando eu fazia maquiagem eu nem ligava a sobrancelha eu passava só aquele rímel em color e ok mas eu percebi que a sobrancelha é muito, muito importante às vezes você não fazendo o resto, mas fazendo a sobrancelha, né? desenhando a sobrancelha, preenchendo e fazendo... muitas vezes passando só um rímel já te dá uma cara bonita, diferente, mais saudável, assim, né? uma cara legal então eu tenho sempre começado até por conta disso pra não esquecer pela sobrancelha então passei, tá? passei um pouco de sujeira porque eu tava com um pouquinho de base bem no fundinho então é isso é... que mais eu faço? eu tenho passado esse booster que eu comprei por indicação da Mariana Saad faz muita propaganda dele comprei e acho que ele faz, tá vendo, ele é um serum e ela usa tanto pra dormir quanto pra fazer... iniciar maquiagem como se fosse um primer, tá? então eu passo ele todos os dias mas não passo à noite à noite eu uso um outro produto e ele faz o quê? ele deixa o rosto da gente um pouco esticado mas assim, uma sensação ruim uma sensação legal tipo, de... de uma pele mais... mais firme então eu tenho usado ele diariamente e tenho indicado também pra quem quer ter essa sensação e sentir que a pele tá mais esticadinha é legal, tá? então eu faço isso esse produto, ele tem que esperar secar um pouco se ele não seca, ele craquela a base então as primeiras vezes eu passei com ele molhado e depois eu só me apercebi que não tava legal quando eu já tava lá trabalhando que eu olhava no espelho e eu via que tinha umas marquinhas que não são muito legais o pó também então tem que esperar dar uma secadinha não é muito tempo tá? mas tem que esperar então não tem como aí eu venho e uso um primer eu comprei esse primer aqui da Vult cheguei lá na loja e falei olha, eu quero um primer e aí eu comprei esse daqui porque... era o que tinha lá então assim, eu não fui muito por marca o primer que eu quero provar é o... Porefessional da Benefit mas eu nunca fui comprar ainda porque eu quero ir montando um kit de maquiagem assim, com mais cautela pra comprar coisas certas, tá? então isso é uma das coisas que eu aprendi no curso, sabe? eu acho que você... é legal você vai na loja você pode comprar e tudo mais mas normalmente você não vai comprar as coisas certas pra você o que eu acho que teve de diferencial nesse curso? é que eu fazendo o curso claro que tem muita informação você não absorve tudo num primeiro momento, tá? mas aí o que acontece? depois eu ligo eu liguei eu fiz o curso também com a Camila quem já assistiu outros vídeos sabe que eu gosto muito do trabalho dela e eu liguei pra ela e falei cá, eu preciso comprar o produto que você indicou eu não lembro do nome aí ela foi e me passou então era uma coisa que eu podia ter anotado na apostila não anotei porque a gente foi com um grupo de amigas e ó, aqui já tá vendo, ó eu não deixei secar direito já dei uma uma esfareladinha mas tudo bem e ela foi e me indicou e aí foi super bacana porque eu fui e comprei o que eu queria comprar então assim eu tô fazendo compras certas e compras que eu realmente não vou me arrepender depois e que de produtos muito bons, tá? então é isso eu faço o espaço aqui, ó eu passo só nessa região aqui passo um pouquinho aqui nossa, como a gente fica branca, né? quando passa esse produto enfim e espero também dar uma secadinha outra dica pra você que tá começando agora como eu eu comecei me passando a base com as mãos achava o máximo, né? nossa, rapidinho ele resolvia num segundo momento eu fui e comprei um pincel que é este daqui acabou da da quem disse Berenice, tá? comprei, usei ele muito até sujo os pincéis estão sujos porque eu fiz o curso e eu não lavei usei muito mas eu percebi que a esponja ela deixa a pele muito, muito mais bonita ela deixa uma aparência mais natural ela não fica marcada então eu tenho amado essa daqui não é a Beauty Blender essa daqui é uma esponjinha dessa daqui, ó que vem nessa eu até comprei uma de outra marca mas eu coloquei aqui nessa embalagem essa daqui da Rica ó, baratinha R$18,90 eu paguei então achei ela macia já usei a Beauty Blender ela é um pouquinho mais firme gostosa bem molhadinha, tá vendo? adorei e se fosse pra comprar eu comprei dela de novo, tá? não deixou a desejar então o que que eu faço? eu uso é... normalmente esse é o produto que eu mais gosto, tá? que é o Capital Soler da Vichy mas o meu tá acabando então eu vou usar hoje essa base da Vult que é a número 3, tá? então você elege uma base lá qualquer que seja essa daqui eu comprei hoje porque a minha acabou vou e pingo, ó um pouquinho não, eu nem pingo aqui mas sei nem por que eu tô fazendo isso pra vocês vamos lá eu vou e coloco no rosto tá vendo? quando a gente assiste muito tutorial a gente fica querendo fazer diferente aqui mas não é eu faço desse jeito ó faço um monte de marquinha e às vezes eu comprei também uma 4 às vezes eu dou uma misturadinha quando eu quero que fique um pouquinho mais douradinho tá vendo? eu vou e uso assim, ó dando batidinhas no começo às vezes eu deixei de usar na idade até testei a esponja num determinado momento mas eu achava que tipo, isso daqui nunca ia acabar sabe? que ele ia ficar sempre marcado assim aí eu aprendi a fazer e aí aprendendo a fazer você percebe que fica muito mais fácil você executar, né? preparação aqui eu não sei se eu posso passar, né? acho que eu não podia passar mas passei já também não tem como eu passo aqui adoro passar com o olho fechado uma coisa que eu não consigo deixar de fazer eu sei que tem gente que não faz e outra coisa que eu amo fazer é passar na boca eu adoro essa sensação de boca apagada e também eu ouvi bastante gente falando que pra você criar uma cor de batom a boca tem que estar apagada mesmo, ó senão você não tem o tom legal você fica com o tom da boca mas o tom do batom que você vai estar usando então é isso então vamos lá, né? terminei aqui nossa, tá saindo aqui, ó tá vendo? eu tinha rímel e eu não tirei o que a gente faz neste momento a gente pega um demaquilante passa aqui, ó e tira que isso daqui é o que a gente faz mesmo quando a gente não é profissional quando a gente tá aprendendo a fazer ou fazer uma maquiagem em cima da outra que é o que eu mais faço eu tenho preguiça de tirar então ó tá? então depois que eu faço isso às vezes eu quero que fique mais uma pele mais perfeita eu vou e jogo outra camada em cima e vou fazendo uma em cima da outra tá? como não é o caso hoje porque hoje é véspera véspera não, né? hoje é dia 23 segundo meu filho é sempre véspera, né? eu não sei nem se existe isso então eu vou fazer uma pele mais mais simplesinha, né? mas quando eu quero que fique mais, né? poderosa eu vou e coloco mais uma vez a base e vou de novo ou às vezes eu coloco o o da Vichy e venho com mais uma base em cima da Vult porque ele tem protetor solar esse daqui, tá? protetor solar 60 então eu faço assim terminou eu vou e coloco um corretivo eu uso esse daqui o meu acabou já fui e comprei então tá novinho queria testar outros corretivos vou testar outros corretivos mas eu quero indicações também da Camila pra ter uma compra mais certeira né? se vale a pena se não vale a pena se tem corretivos nacionais tão bons quanto os importados né? que as meninas falam tá? aí eu venho ó e eu passo aqui faço aqui faço aqui também e eu faço aqui ó sei também porque eu faço isso mas eu faço tá? então eu vou e aí também faço a mesma coisa quando eu faço com a base e também vai ficando estranho e também a gente vai achando que nunca vai ficar bom eu também subo o taco corretivo aqui eu faço bem no meio da testa só olha como a gente fica branco acho que a luz também potencializa né? até tá com cor diferente na câmera gente mas aqui ó no espelho não fica tanto tá? então foi então terminou aqui o que que eu vou fazer? eu sempre uso uma caixinha de lenço tá? sempre aqui na hora que eu tô me maquiando porque eu fico o tempo todo e quando não eu uso uma toalhinha que a minha não está aqui porque eu acho que a Maria colocou para lavar mas eu uso uma toalhinha eu coloco assim no meu colo e eu sempre vou limpando as mãos às vezes vou limpando o pincel e tudo mais tá? então é isso terminei ela tem que secar um pouco e aí enquanto ela tá secando eu vou usar um produto que eu comprei depois que eu fiz o curso de automaquiagem que é esse pant pot então ele foi pra não falar errado que é como se fosse um primer uma uma preparação para as pálpebras vamos falar assim então ele vem assim tá vendo que tá novinho eu usei duas vezes só então eu venho com ele e aí qual é a função dele? é segurar mais a sombra e eu tinha percebido que eu tava passando a sombra de manhã e tipo três horas da tarde não tinha mais nada às vezes um olho tinha um olho não tinha e eu tava ficando muito brava porque é muito feio a maquiagem ao longo do dia cair então ela indicou esse produto no curso e eu uma semana seguinte eu tava lá no shopping e resolvi comprar tá? ele custa 105 reais não é barato mas dizem que dura muito e que é muito bom então eu venho passei aqui e esse daqui ai tem várias cores eu cheguei lá também fiquei perdida esse daqui chama soft ocre ou outre sei lá é um desses aí depois eu deixo aqui no box de informações o nome certinho se eu falei errado tá? vai facilitar então esse aqui é batata vocês podem comprar ele faz ó uma base pra sombra tá? então ela dura mais ela firma mais e com certeza vai fazer durar bom então vamos lá aí agora eu venho isso tudo eu faço todos os dias de manhã tá? bem rapidinho cotonete de novo limpo aqui a sobrancelha da base não se eu não tem medo de limpar aqui saiu a rena né? também a pessoa vai fazer rena a pessoa quer quer fazer um vídeo de maquiagem né? mas queria dividir muito com vocês tá? pra mim tem sido muito importante ter consistência em gravar vídeos às vezes eu fico ah não vou gravar porque o fundo não tá legal eu não vou gravar porque não tenho onde fazer e eu acho que o legal é gravar é dividir com vocês até porque eu me sinto muito bem fazendo isso sabe? eu fico numa felicidade e é bom quando a gente tá feliz e quando a gente proporciona isso pras pessoas então obrigada a você que tá me assistindo aí que você me deixa muito feliz me proporcionar e eu poder gravar esses vídeos pra vocês tá? então vamos lá eu tenho este produtinho da Milani não sei se vende aqui no Brasil ele é da Corponet ele é um produto pra sobrancelhas tá? então ele deixa as sobrancelhas mais escurinhas então eu venho antes de fazer isso eu vinha com ela daqui ó mas você viu que tem um pedacinho aqui que tá falho então agora que eu fiz a rena eu vou vir com ela do começo da sobrancelha que seria minha sobrancelha verdadeira né? a original é uma falsa aquela que a gente vai arrancando os pelinhos e depois não cresce e tal e hoje eu tava falando sobre isso antigamente não existia isso né? da gente se cuidar desse tanto né? e com relação também a filhos a gente não me lembra assim da minha mãe me levar pra fazer sobrancelha da minha mãe me levar pra me depilar eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo assim meio gradativo é... eu acabei indo sozinha não foi uma coisa ruim assim mas não fazia parte como a educação financeira não faz parte também não fazia parte no passado né? eu pelo menos tenho feito isso com os meus filhos tenho ensinado ensinado eles o que significa dinheiro o que você precisa economizar como gastar então são preocupações que antigamente não existia né? tá vendo? eu tô fazendo aqui bem pouquinho mas eu chucho tá? quando eu não tava com o... a reina eu chuchava botava bastante mas ficava bonito não ficava feio não é que a gente se estranha tá? então fica a dica pra vocês quando eu comecei a fazer eu falava nossa tu não vai reparar daí eu comecei a perceber que ficava bonito então ele ficava no final da maquiagem ele fica mais harmonioso então pode dar uma chuchadinha aí bonita na na sobrancelha tá? bom feito isso eu vou fazer o que? eu vou selar a maquiagem eu também hoje comprei esse produto aqui da Paiô é o translúcido mate 5 que tá bombando muitas maquiadoras profissionais indicam maquiadoras muito renomadas tô abrindo aqui junto com vocês tá vendo? um potinho até pequenininho né? agora vai planinho ó ele vem tampinha uma esponjinha e ele vem aqui já tá produto? vamos ver ó ou tem selinho tem selinho tem selinho? não tem selinho opa jogar aqui ó tem selinho sim não caiu fazendo a primeira vez assim é mais difícil né? nossa gente que selinho grudadinho aqui dá nem pra ver é isso mesmo tinha selinho tá vendo? ó selinho eu tiro o selinho muito invisível não dá nem pra perceber eu gosto de jogar ó um pouquinho no pote tá saindo muito pouco ver se eu joguei bastante joguei ó uma quantidade assim ó e aí essa é uma das sacadas pra maquiagem durar que eu aprendi lá no curso qual esponjinha pode ser essa? vou usar até essa aqui que tá no produto você vem selando a tua base então você coloca aqui tá vendo? bastante ó você coloca e você vai selando e aí no começo o que eu comecei a fazer e você falava cara não tá fazendo nada não tá selando o pó tá tá sumindo o pó tá voando e ó aquilo lá é pouco tá? bastante pó mesmo ó coloquei mais uma quantidade ó daquela lá então você vai selando ó pra que ela dure e ela fique bonita que era uma das coisas que eu não fazia antes tá? eu nunca usei esse tipo de pó eu usava um outro pó usava com pincel não acumulava assim do jeito que eu tô fazendo tá vendo? eu deixo aqui tá? volto ele lá vou colocar a esponjinha ao contrário que ela absorve tá? então é isso aí a pele vai ficando assim é, tá engraçado mas tá branco gente mas eu aí eu tenho convicção de que o resultado final vai ficar bom né? que se não não tem como então é isso ó então agora eu vou eu normalmente eu faço o que? eu faço os olhos antes de fazer o contorno porque eu acho que o contorno fica muito engraçado e o blush fica muito engraçado quando a gente não faz os olhos aí que é a grande questão que eu aprendi lá no curso hoje eu uso essa paleta da Vult que desfarelou eu não achei que ela é muito boa nesse sentido ela sujou inclusive a minha gaveta e ela ficava sujando uma a outra ó vou mostrar pra vocês tá vendo? mas é o que temos hoje eu não falei que eu não vou comprar maquiagem enquanto eu não tiver certeza do que eu vou usar muito e quando eu for comprar eu venho aqui e mostro pra vocês tá? ou mostro lá no Instagram que eu tenho feito bastante esse story se você não me segue vou deixar o meu perfil lá pra você me seguir e acompanhar comigo aí esse novo projeto aí de me maquiar com certeza e com produtos bons tá? outra coisa aprendi também que tem que ter pincel bom pra gente poder fazer o olho então não adianta você usar aqueles pincéis de kit que não vão dar o resultado que a gente precisa então eu comprei aquele pincel da Day Makeup 136 e o 132 tá? que foram as indicações dela e que eu vi que ficaram realmente muito bons então vamos lá o que que a gente começa? primeiro começa com uma sombra bem no tom da gente bem neutra e eu antigamente não batia assim o pincel sabe? aí eu aprendi que tem que bater porque depois da última vez que eu fiz aqui ficou preto ficou muito exagerado então a gente faz isso vou pegar um espelhinho pequeno que eu tenho aqui porque eu consegui ficar com a cabeça mais alta pra mostrar pra vocês tá? então aqui ó o que que eu faço? ela ensinou dar batidinhas no cantinho ó externo do olho na pálpebra móvel que era uma coisa que eu também não fazia eu vinha e achuchava aqui em cima então gente a sombra esfarela muito ó então você vem ó você tá vendo que já caiu aqui embaixo? porque o que que eu fiz agora? esqueci de tirar um pouco do excesso então já deu coisa errada aqui o que que a gente faz? a gente pega um pincel e a gente tira aqui né? bom saiu não podemos mais errar o outro olho a mesma coisa tá? eu venho e forço aqui gente é vida real aqui tá? meu celular tocou se vocês ouviram alguém gritando isso meus filhos lá embaixo então vamos fazer o que tem que fazer não tem jeito não adianta deixar pra depois então é isso ó aí eu vou fazendo assim eu posso subir nesse momento um pouquinho aqui pra para cima do côncavo aqui ó porque é onde depois eu vou fazer a transição com a parte de baixo ó não tirei e aí ele vai ficar legal ó tá vendo? e eu venho mas tá vendo? eu tô dando só tô só batendo com o pincel ó só tô depositando antigamente meu olho ficava assim tipo uma pontona tchá eu achava o máximo mas não é assim que tem que fazer tá vendo? você vai jogando ali pra cima também ó um pouquinho da sombra ó aqui também caiu também esqueci é até você se acostuma ó aqui ficou um pouquinho mais marcada tá vendo? ficou marcada você dá uma puxadinha não tem o que fazer né? fazer o que? começar de novo não dá bom aí com esse mesmo pincel dou uma uma chuchadinha ali uma limpadinha eu vou com uma sombra mais escura aí eu vou usar uma sombra um pouquinho mais berinjela tá? então eu venho com ela agora só dentro ó só dentro e aí eu vou avançando um pouquinho mais pro meio do olho ó avançando mais pro meio do olho aqui a mesma coisa ó avançando mais pro meio do olho e eu de novo esqueço de bater o pincel pausa pra gravação porque a minha bateria acabou aí tô aqui 15 minutos assim super relax deitada mas bora lá vamos continuar então eu estava aqui fazendo a finalização aqui do olho né? dando uma esfumadinha aqui no canto então vou pegar aqui a sombra que eu tava e vou continuar fazendo aqui ó a finalização dela tá vendo? ó e eu esqueço será que algum dia eu vou lembrar de bater o pincel? quantas vezes será que eu vou sofrer pra lembrar disso vocês estão conseguindo ouvir aí as risadas dos meninos? se vocês estiverem ouvindo aí sorry não tem o que fazer aqui ó então agora eu vou usar esse outro pincel menorzinho tá vendo? e eu vou usar um marronzinho marrom eu desci lá quando acabou a bateria e as minhas falaram nossa como você tá diferente boca branca ó esse daqui eu faço aqui agora ó essa aqui é a sombra que esfarela lá eu venho com ele ó a raizinha dos cílios e venho dando uma subidinha ó raizinha dos cílios e uma subidinha ó ó ó como é que ele já faz ó dá pra perceber que olha a diferença desse olho pra esse ele faz um um escurinho aí também se quiser dá pra dar uma subidinha com ele tá se quiser um olhinho mais mais escuro ó de novo aqui a raiz dos cílios puxadinha a raiz dos cílios ó só batendo vocês viram que eu eu só arrastei o pincel uma hora que foi a hora que eu achei que tinha uma diferença de um lado pra outro ó aí esse daqui não é é um marrom escuro tá não é preto então se vocês quiserem uma sombra mais escura mas é que eu puxei bem aqui hein ó agora aí o que você faz né eu dou uma compensada aqui eu vi que ficou mais um pouquinho mais aqui menos eu vou pegar esse pincelzinho aqui ó e vou dar uma eu não tô indo até a frente ó só pra dar uma uniformizada tá vendo aí ele ficou bom só que ele tá olha que louco né aqui embaixo ó caiu 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 muito por isso que eu falei que essa sombra não é boa então vou fazer o que ó passar a esponja que ainda continua meio molhadinha depois eu venho com o pó e dou mais uma saladinha se for o caso tá bom então é isso o que mais a gente faz aqui nos olhos eu uso este delineador em gel não é este é este daqui também ó da Maybelline mas também não sei se vende aqui no Brasil um potinho pequenininho mas pode ser qualquer delineador em gel porque esses daqui importados são tão baratinhos que você acaba trazendo e compensa o que que eu também tenho feito toda vez que eu vou passar delineador eu fazia com o dele então ficava assim depois uma super marca aqui no final então o que que eu também estou fazendo usando a esponjinha puxa a esponjinha que eu vou conseguir fazer aqui e venho ó fazendo o delineador eu gosto de riscos mais larguinhos tá porque o meu olho é um olho não dá pra subir tanto gatinho acho que nem dá pra subir né é difícil meu olho ele é mais arqueadinho assim ó então ele não sobe então eu eu não consigo eu nem tento na verdade pode ser que eu descubra aí alguma técnica e depois eu mostro pra vocês cuidado também aqui ó que na hora que vocês vão descer aqui no olho ele tem que ir estreitando afinando aqui no comecinho eu gosto do risquinho e eu também não tenho muita coordenação não tipo aqui é super mas aí o que que é a questão tá vendo não precisa ter medo porque ó ele fica discreto lá por baixo se tiver muito certinho também não dá pra perceber então a questão é fazer isso e máscara de cingos que eu vou usar essa daqui da MAC que já tá velhinha mas eu acho que quando ela tá velhinha ela fica legal tá vendo ela fica meio pelotadinha ó então eu vou passo ela já borrei também faz parte a gente faz pega o cotonetinho tira aqui secretamente não deu pra ver nada tá vendo isso também depois se você olhar de perto no espelho e tiver alguma coisa você dá uma corrigidinha ali também que não é o fim do mundo eu acho que o mais importante é começar e treinar e fazer e aí quando não dá certo você tenta de novo você procura um método mais interessante mais fácil pra fazer e o negócio é fazer tá é isso bom o que que eu também aprendi no curso que dá uma cara de maquiada porque tipo assim tá básico né tá normal no olho fazendo um blushinho tá normal o que que faz muita diferença no olho parecendo que é um olho assim tipo bem feito é o esfumadinho embaixo então hoje o lápis que eu uso é esse lápis da Avon é o melhor lápis que eu já usei foi esse um dos lápis também que a Camila indicou no curso eu não conheço um lápis tão macio se vocês souberem comenta aqui embaixo porque esse daqui você tem que pedir na realidade por revendedoras então não é uma coisa mais rápida então aí a gente faz o que a gente faz vamos limpar o dedo né porque tá sujo o que que eu faço eu passo ele na linha d'água tá então eu venho dá pra ver pelo vídeo né então eu venho ó tá vendo tem uma pontinha aqui tirei só me incomodar passo dentro da linha d'água dentro do olho tá faço e assim já estaria bom ó nossa ele já dá um alguém entrou aqui deixou a gaveta aberta né porque não tava aquilo ali e aqui tem ó vou pegar um papel de chocolate e um celular então tragar no meu cenário vai tudo bem vamos lá ficou na marca d'água aí qual é qual que é a sacada eu vou até apontar porque esse lápis ele tem uma partezinha que é mais dura e eu tenho medo de machucar meu olho eu já vi ele aqui não ia dar muito certo então o que que a gente faz aqui a gente tem que passar o lápis bem aqui embaixo pra depois dar uma esfumadinha isso dá um super efeito mas é uma das partes mais difíceis dessa maquiagem então assim eu nunca fazia mas eu sempre queria tá com aquele olho mais assim elaborado então a gente passa bem bem rentinho aqui embaixo aí a dificuldade é você não sabe se você levanta os cílios você não sabe se você passa nos cílios passei ó tá vendo ele fica estranho fica engraçado porque ele fica meio falhadinho ó aqui ficou até mais gordinho tá vendo e eu tenho muita aflição porque o olho pra mim é uma coisa muito sensível bom aí hoje eu comprei esse daqui que eu mostrei também lá no nesse stories que é um pincel da Dylos baratinho ó 5,90 e eu vou esfumar embaixo dos olhos ele tem uma pontinha ó chanfradinha e ela ela é mais durinha tá bem não sei se é o mais indicado mas eu acho que talvez é o que eu tenha mais facilidade porque esse daqui que eu tava usando ele é gordinho e ele entra como ele é comprido ele entra dentro dos meus olhos e eu precisava de um que fosse mais fininho que não entrasse dentro dos meus olhos tá outra grande dificuldade você que tá começando a se maquiar agora é que a gente quer o tempo todo puxar os olhos eu não consigo me maquiar assim e tal eu tenho muita dificuldade então o que acontece a gente acaba puxando os olhos né com a mão e aí tudo vai ficando sujo aí a base a sombra já não é a melhor sombra aí fica muito sujo e aí você tem que ficar o tempo todo limpando senão você suja seu rosto tá então vamos lá vou segurar aqui com a esponjinha e quero que você segurar com essa daqui mesmo acho que vai ficar mais fácil já tá minha molhadinha fecha os olhos e aí você esfuma dá muita aflição gente muita mas olha como ele já fica fica bonito né acho que esse também funcionou funcionou sim bom ó dá um efeito legal né então outra coisa também que eu não faço mas se você fizer também ajuda é passar rímel na parte de baixo tá eu não passo porque eu sempre borro vou passar agora pra vocês pra agulhar uma maquiagem mas e outra coisa também os cílios os cílios faz uma diferença gigante o olho fica lindo e tal mas eu acho que pro começo de uma maquiagem você tem que aprender primeiro a se maquiar então assim treina 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 e depois você vai acrescentando as coisas então assim essa é a básica depois você pode colocar cantinho depois você pode colocar um contorno mais dificultoso né às vezes um um cremoso e tal mas é assim que eu faço é assim que eu gosto outra coisa também eu eu usava assim ó hora eu usava contorno hora eu usava blush eu nunca usava as duas coisas achava que ficava muito então eu uso costumo usar esse da Vult é um pó compacto é o Sole Vult que é um bronzeador então ele também funciona como contorno e eu uso esse pincelzinho que tá vendo que é chanfradinho e é gordinho então o que eu faço eu bato nele assim ó tô batendo ele de lado e eu venho fazendo ó cantinho da boca final da orelha eu venho trazendo ele numa diagonal ó então ele vai ele vai saindo produto eu uso normalmente ele assim tá mas aí ele fica um pouquinho mais grosso mas eu também não ligo e aí eu venho eu não chego a encostar lá no final da boca tá eu chego a trazer ele quase até aqui mais ou menos ó até esse finalzinho aqui ó e eu boto bastante às vezes eu até vou lá tá vendo às vezes eu até vou no banheiro e dou uma passadinha de papel porque eu passo bastante mas como eu sou clarinha eu acho que fica com uma cara de de que se maquiou mesmo sabe e aí esse pincel que eu tô usando aqui pra tirar não é o indicado que veio num kit é um bem velhinho que eu tinha nunca usei mas como eu também tenho que comprar alguns pincéis eu não comprei outro pincel tô usando ele e aí eu uso esse blush da da Maybelline que é o não tem nome? não tem nome tem então eu ó aí eu passo e venho aqui só a maçãzinha ó e venho puxando tá aí eu pego o pincel porque eu acho que é muito marcada aí eu venho tiro aqui nos contornos passo às vezes aqui tá vou fazendo isso bom o que que mais eu faço que eu acho muito importante e eu venho percebendo nas maquiagens que fazem mim e eu eu trouxe isso pra minha vida eu não consigo sair sem fazer isso é o contorno de nariz sabe meu nariz ó ele tem um calombinho aqui eu sofri muito tempo quando eu era mais nova achando que era feio e tal até me amar até entender que a gente tem que ter alguma coisa que não é perfeito porque esse não né como é que faz você se achar muito perfeito então eu tenho convivir não é uma coisa que me incomoda não é uma coisa que eu pera às vezes eu olho meio de lado e tal às vezes eu falo ai nossa mas cara é a vida não tem como a gente tem que se amar do jeito que a gente é agradecer todos os dias né porque a gente tá vivo tá bem enfim e é isso então o que que eu faço pra eu não ver aquele nariz muito largo embora eu sou uma pessoa assim super tranquila eu não sou aquela pessoa que ai não quero não vou tirar foto assim cara eu desencanto então o que eu faço eu pego uma base tudo aqui da palhetinha da Vult eu bato e eu venho fazendo um contorninho aqui eu fazia um contorno contorno tipo vinha daqui descia vinha daqui descia nesse curso a Camila me ensinou que eu tenho que fazer o mais estreito possível porque se eu faço muito largo o nariz fica grande então eu tenho que trazer ele bem estreitinho bem pro cantinho do nariz então vamos lá eu venho com ele aqui e trago ele aqui olha a diferença lá tá aí eu venho com ele aqui e trago ele aqui e acabou vamos lá de novo aqui e desço com ele aqui olha como o nariz fica fino esse efeito esse truque é perfeito eu não consigo sair de casa sem ele eu acho que fica muito legal o rosto fica mais fino fica mais harmonioso tem gente que não precisa tá quem tem narizinho fino não precisa aí o que eu faço depois que eu dou uma marcadinha nele eu dou uma quebradinha aqui com a esponjinha tá pra não ficar tão tipo maquiagem artística né aquele que a gente tá vendo e aí o que que eu faço eu uso iluminador eu uso um baratinho da da Dylos esse daqui eu uso até antes de fazer a maquiagem com a Camila eu tenho um pincel aqui gente vocês tem que adaptar o que vocês tem tá ó tem um pincel aqui assim nem lembro ah tá eu usava eu usava esse pincel pra espumar pra você ter ideia olha como ele é gordinho então aquele lá é muito melhor ficou muito mais bonito e não ficava marcado então agora eu tenho um pincel sobrando ó o que que eu faço eu dou uma passadinha nele aqui bate um pouquinho e venho ó colocando aqui ó e aí depois eu tô espalhando ele com a própria com o próprio pincel tá e o que que fica também legal você fazer ele aqui porque aqui ele dá uma clareada gente que eu também eu posso não colocar eu não coloco aqui normalmente iluminador mas no meio do nariz eu coloco e aqui também ó aqui quando vocês colocam aqui ó fica com um brilho diferente tá fica muito maravilhoso aí eu tô descascando aqui agora já visto tá agora você pode colocar mais eu gosto é daqui mas eu não gosto muito tá vendo ó pronto é isso e boca como a minha boca é muito vermelha e eu não tenho o hábito de usar batom escuro eu acabo usando esse daqui ó que é um meio maziquinho fica com a boca é neutra olha olha a diferença de baixo pra de cima fica com uma corzinha de boca né ó vamos lá e outra coisa que eu aprendi e eu preciso passar lápis porque minha boca ela é grande e ela não é o contorno dela não é fácil de fazer sabe se eu não faço o cantinho aqui no ental então eu acho que o lápis facilita principalmente você que tá começando agora a criar um contorno mais bonito subir se você gosta de batom escuro a subir o cantinho aqui mais alto fazer um o meio da boca né o arco do cupido mais definido definir a parte de baixo eu não desço muito batom porque minha boca já é grande mas tem gente que desce pra linha ali da boca pra criar uma boca mais bonita maior então eu faço isso tá vendo essa é a minha maquiagem básica cadê o negocinho aqui que eu melhorei muito no curso de automaquiagem esse olho eu não fazia antes tá vendo ó esse olho eu não fazia antes eu aprendi a fazer eu fazia bem marcadinho tá vendo e eu acho que fica com um rosto bonito e bem elaborado tá vendo ó então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você quer aprender a fazer maquiagem primeiro passo é você fazer um curso de automaquiagem que você vai economizar muito tempo muito dinheiro e com certeza você vai fazer maquiagens incríveis tá espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dá like aqui e se inscreve no canal um super beijo e até o próximo tchau